São abertas as inscrições para a seleção de projetos culturais, serão selecionados até 100 projetos culturais voltados para criação, produção e difusão cultural e artística em valorização à cultura treslagoense. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultura FM, o coordenador do Departamento de Cultura, o Erickson Plesley, que vai dar mais detalhes para a gente a respeito desse processo, Erickson. As inscrições estão abertas? Como funciona? Quem pode participar? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias. É uma felicidade muito satisfatória para a gente estar lançando esse edital, uma vez que esse edital contempla a legislação federal, a número 14.017, que no instrumento do inciso terceiro nós estamos lançando aí esse edital para estar fomentando as atividades culturais do nosso município. Nós iremos selecionar aí até 100 projetos que podem ser das artes cênicas, da música, do audiovisual, da literatura, do patrimônio cultural, do artesanato, da cultura popular. E nós iremos selecionar os projetos para fomento pessoa física e pessoa jurídica também. As inscrições estão abertas até o dia 28 do 10, um tempo de 15 dias corridos, né? Por questões aí de emergência e urgência também na seleção desses projetos, para estar fomentando o mais rápido possível as atividades culturais de Três Lagoas. E quais são os tipos de projetos? Você já falou nas áreas, mas cita um exemplo para a gente. Quem pode participar? Quem pode se inscrever para poder concorrer? E qual que é a premissão? Qual que é o valor? Certo. O valor total do edital, ele é de R$ 559.667,70. Vale ressaltar que o valor para cada projeto, ele chega de R$ 0 a R$ 30 mil a ser contemplado. Os projetos culturais, eles podem ser de artesanato, de oficina, de construção, de música, execução de lives, pode ser de vários tipos de projetos e difusão cultural aí para estar fomentando a área neste momento de pandemia. É que na verdade o governo federal está ajudando, auxiliando vários setores, vários segmentos, já auxiliou inclusive os trabalhadores informais com o auxílio emergencial e agora também a classe musical, a classe artística que também passa por um momento difícil, né? A lei federal, a número 14.017, ela tem três incisos principais que ela distribui para os entes federativos da nação que tem cada inciso a sua competência no âmbito municipal ou estadual. No caso, a Fundação de Cultura lançou essa semana passada a plataforma Mapas Culturais, na qual estará recebendo as inscrições aí para os trabalhadores, os agentes culturais, pessoa física, vai estar recebendo o auxílio emergencial de R$ 600,00. E o município, cabe aos municípios fazer aí o subsídio de R$ 3.000 a R$ 10.000 para os espaços culturais. Nós estamos já no processo de pagamento, né? Solicitação de pagamento junto ao financeiro da Prefeitura. A nossa secretária Soila está bem instruída com essa relação aí, bem entendida, com a da emergência e urgência com relação a isso. Nós estamos só agora assinando os instrumentos de, tecnicamente, o contrato com as entidades aí, os proprietários de espaços rurais. Já para o inciso terceiro, esse que é o assunto que nós estamos falando aqui, cabe aos entes federativos do Estado, o Estado e os municípios, está lançando aí editais, chamadas públicas, premiações e no caso, nosso caso aqui, nós estamos lançando esse edital de fomento para estar aí articulando e fomentando a cultura local aí para diversas áreas, né? Isso é bacana, né? É importante que você que é artesão, você que é artista plástico, você que, enfim, trabalha com o projeto de cultura, você que tem aí facilidade de trabalhar com o projeto cultural, a hora é agora de se inscrever. As inscrições estão no site da Prefeitura, www.treslagoas.com.br E tem todos os critérios, quem pode participar, o que é necessário, só... Isso, para quem precisa ter acesso ao edital na íntegra, também se encontra no site da Prefeitura. O edital completo, com todas as informações das áreas que podem estar participando, das prestações de contas, né? Todas essas questões aí que o instrumento do inciso terceiro favorece para toda a classe cultural traslagoense. Bom, e quem tiver mais interesse também é só entrar em contato com vocês lá no Departamento de Cultura, que vocês explicam, tiram todas as dúvidas, né? Isso, entrar em contato, entrar pelo site da Prefeitura. Caso tenha alguma dúvida, nós estamos disponíveis lá. Nós estamos no processo de mudança agora, Ana. Vai, agora vai. Agora vai. Nós estamos indo para o nosso novo prédio. Quem for encontrar a gente lá no antigo prédio, a gente não estiver por lá. Essa próxima semana que vem, nós já estaremos lá no prédio da Estação, Antiga Estação Ferroviária, que é esse prédio histórico e também da nova sede da Cultura de Trisaduas. Que bom, lugar melhor, mais amplo, né? E vai receber a reforma ali no antigo prédio. O prédio já começou, né? E na igrejinha e também na Praça Santo Antônio. E vai receber a reforma ali no antigo prédio.